Ora bem pessoal, sejam bem vindos aqui a mais um vídeo no canal, hoje vou apresentar-vos aqui o unboxing de uma câmera que me foi enviada por uma marca Dashcams, que normalmente grande parte do portfólio deles de câmeras, são câmeras para colocar nos tabuliers dos automóveis. Desta vez eles fizeram um modelo que é para colocar no guiador das mãos, portanto a marca é a Akio e o modelo é o ProMotorCam. Portanto, eles enviaram-me este exemplar para fazer um vídeo para vos mostrar. E é portanto, fazemos já o unboxing. Tem boa apresentação, aqui a embalagem, manual de instruções, quem quiser ler estejam à vontade. Um clamp para, provavelmente de segurança, para o caso da câmara se soltar, ficar preso. Um mount de fivela, muito fixe. Com cola 3M, altamente. Isto é o que? Ah, isto é a câmara propriamente dita, vai ficar para o fim. Isto acho que é o carregador, aqui com a base, a base vai aterrachar ali ao fundo da câmara. Um cabo, que anda malucos. Outro mount para guiador, ou para outra zona qualquer. Outro mount para guiador, mais uma carregada de montes, portanto, aqueles montes típicos de testes Bupro. Uma favelazinha. E a câmara. Aqui não tem mais nada. A câmara, pelo que eu vi nas fotografias, pareceu-me ser muito compacta, e é, como vocês podem ver. O corpo da câmara nota-se que é metal. Aquela parte de baixo que nós vimos, isto deve-se ser, deve-se tirar aqui. Este. E podemos ligar este, se quisermos estar a utilizar a câmara e a carregar ao mesmo tempo. Exatamente. Ou seja, vocês conseguem ter isto no guiador da moto, ou da bicicleta. E, com este cabo ligado a uma ficha USB, e a câmara vai a filmar e nunca fica sem bateria. Filma até encher o cartão de memória que vocês cá puserem. Está fecho. Aqui por trás, tem os modos de ligar o wireless. Vídeo. Modo vídeo. Ou modo... Não sei, deve ser o modo dashcam. O modo... Para ir gravando frames, de tempos em tempos. Basicamente é isso. Depois temos aqui o botão on-off. Portanto, 135 graus, wide-angle. E grava em Full HD. 1080. Para basicamente é isto que aqui vem. Isto é para agarrar a câmara. Exatamente. O que fiz? Deve ser assim. Deve ser isto. Mais ou menos. Depois vão receber. Pronto. Pronto. Agora, em portanto, vou fazer um videozinho para experimentar. Montar um destes montos com mais calma. E para mostro-vos qual é a qualidade da imagem. Claro que isto não é uma câmara, não vai substituir nenhuma GoPro, nem nenhuma câmara profissional. Isto é apenas para servir de... para capturar alguns momentos, alguma viagem que vocês façam, que possa haver algum acidente ou algum problema e a câmara vai discretamente, vai sempre a gravar, tem o tal modo de dash cam em que ele provavelmente vai capturando algumas imagens de x em x tempo. Mas, entretanto, eu, se achar conveniente, vou fazendo mais vídeos sobre isto. Agora, a seguir, ficam com umas amostras, com umas samples da qualidade da imagem desta câmara. Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.